Tá aí galera, boa noite! Seja bem-vindo ao canal Jota Tech. Hoje estamos aqui com o equipamento de um colega que também trabalha com o rádio amador na rodovia. E aqui é o seguinte, essa fonte dele está tendo uma fuga em um dos transistores. O que acontece? Tem hora que ela manda a voltagem a mais para o equipamento. Ele já queimou alguns equipamentos com essa fonte, eu vou estar revisando ela. E aqui a gente vai fazer a interligação do vatímetro com a carga fantasma com o frequencímetro. Para isso eu tenho que fazer o atenuador do vatímetro para o frequencímetro. Então eu vou fazer o atenuador e passo a passo eu vou mostrando para vocês o que eu vou fazer para interligar tudo. E também está verificando essa fonte que também vai receber um voltímetro, para ele estar sempre de olho, se a amperagem está subindo, caindo, o que acontece? Para ele estar monitorando a sua fonte de alimentação. Tá ok pessoal? Então tá aí, eu vou... Peguei esses equipamentos recentemente para mexer, né? Lógico que eu vou desligar esse vídeo, depois vou voltar com outro vídeo, emendar os dois vídeos e fazer um vídeo só para vocês curtirem aí. Tá ok pessoal? Então vamos mãos à obra aqui, né? Esse frequencímetro também tem hora que ele não faz a leitura, né? Sensível. Então é um Kenwood, o aparelho é um Kenwood FC756, já foi meu esse equipamento. Tá? A carga fantasma é uma MFJ, né? Uma Dome Load, modelo 260C. Tá ok? O wattímetro é um 828, um MFJ 828, é digital e analógico. A fonte é uma Lune de 20A, só que essa fonte nós vamos modificar ela para dar uns 35A. Tá aí pessoal, wattímetro MFJ, modelo 828, digital e analógico. Tá aí ó, já feito já o reparo, tá? Foi trocado, substituído o SMD, né? Que é o regulador de tensão. Tinha uma trilha rompida aí embaixo, já foi refeito também. Aqui aproveitei fazer aqui, né? Um atenuador externo. Pera aí, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Coloquei o conector BNC, tá bom? Tá aqui, esse atenuador. Tá, possivelmente um uso no osciloscópio, no freqüencímetro externo. Até porque esse freqüencímetro desse aparelho não é muito confiável. Tá? E eu estou usando um aqui, o atenuadorzinho já está feito. Tá ok? Um resistor, 50 ohms para aterramento. E o capacitor de 1000 pf, né? De 470 pf por 1000 volts. Então vamos fazer... Vamos fazer aí o teste no equipamento, né? Já está acoplado aqui a um transceptorzinho, né? Um PXão. Então vamos lá. Vamos ligar ele a primeira vez. Tá aí. Ele clareia muito forte, já chega até a atrapalhar um pouco a filmagem. Mas vou mostrar as funções, né? Tá aí, ó. As escalas de função do equipamento MFJ. Tá ok? Vou regular ele do meu modo. Porque aqui a gente sempre usa outro tipo de equipamento. Alarme da estacionária com 2 de estacionária. Entendeu? Ele já vai dar o alarme. Tá aí, eu posso colocar ele com 0.9, com 0.8, com 0.7, tá? Com 3 de estacionar ele. Então, acredito que com 2 está bom. Que já é um... Já é bem limitadinho, está bom, né? Então vamos passar agora. Bip. Se eu quiser tirar a função de bip, eu tiro. Pode ver, agora não tem mais bip. E agora... Tem o bip. Tá ok? Para medir o range automático dele, 250 watts. Teria 25 watts. Teria 2.500 watts. 25 eu vou deixar automático. Automático, o que que acontece? Se eu colocar acima de 1.000 watts, ele vai trocar automaticamente. Tá bom? Então vamos... Vamos dar o reset, né? Agora já está escolhido... A minha função predileta. A outra função predileta seria essa. Vamos ligar o equipamento. Tá lá. Equipamento 35 watts. 1.3 de estacionária. Tá ok? Agora ele estabilizou 14 watts. Tá bom? Frequência de 27, 216, 205. Tá vendo? Ele está trocando. 1.47 de estacionária. Tá bom? 0,5% de refletida. Tá? Então... Aqui... Com essa função do... Atenuador, eu já jogo ele direto para o frequencímetro. Tá ok? Olha lá. Já cai direto no frequencímetro. Tá? É a escala de potência. Tá aqui, ó. Esse aparelho é o seguinte. Você tem que dar o TX. Quer ver? Você tem que dar o TX e segurar para ele acoplar. Tá? Olha lá. Deu o TX. Subiu lá em cima. Agora ele vai descer na potência exata. Que seria os 13 watts em AM. O que acontece se eu acentro ao mantra? Ele vai a 34 watts. Tá bom? A frequência de 27 MB. Tá aí. O equipamento já está revisadinho. Feito o atenuador. Né? Vai trabalhar com... O BNC. Né? Tá aí o BNC. Deixa eu mostrar o cabinho que eu fiz de BNC. O jumper. BNC. É novo. Sempre dá essas enroscadinhas mesmo. Tá aí. O BNC. Tá bom? Agora eu vou partir para a carga fantasma. O que acontece com a carga fantasma? Pega ela ali fazendo por favor. A carga fantasma da MFJ. Ela é para... É uma DOOMILUD, né? Uma carguinha fantasma. Ela é para 300 watts. 50 ohms, 300 watts. O que que acontece? Provavelmente foi testado algum equipamento maior que a sua capacidade. Maior que os 300 watts. Então ela não está mais gerando 50 ohms. Ela está trabalhando tipo se fosse um curto. E eu vou abrir ela e vou ver o que que é. Então o que é, pessoal? Por hora é só. Está aí, ó. Wattímetro MFJ 828. Revisado. Funcionando certinho. E acabou ganhando aí, né? Seu atenuador. Tanto para osciloscópio. Quanto frequencímetro externo. Ou outros equipamentos. Então o que é, pessoal? Um abraço aí. J. Alves da Jotec Assistência. Então aí, pessoal. Bem-vindo ao canal da Jotec. Está aí, ó. J. Alves falando por aqui. Hoje estou com a carguinha do Milud. Né? Da MFJ modelo 260C. Mostrar para vocês a carguinha. Né? Está aí, ó. O famoso resistor vela. Está aí, 50 ohms. Mais ou menos 10%. Então ele está com 10% de tolerância acima dos 50 ohms. Está com 55 ohms. Né? Medir com o multímetro. Está ok? E vira e mexe essa carguinha. Ela dá um retorninho de RF. Tá bom? Então, olhando ela aqui. Estou vendo se ela está bem presa. E aqui atrás me deparei com uma folga. Está vendo ali? Daqui dá para vocês verem que passa uma folha ali do aterramento. Então, o que que acontece? Ela dá um retorno de RF para aterramento. Tá? Vou estar verificando essa carguinha. Carguinha fantasma. E daqui a pouco eu vou... Já vou estar com ela executada. Né? Que não tem muito a fazer aqui. Mas essa carga mesmo, de fato, ela suporta uns 250 watts. Não mais que isso. Né? Mas vamos estar verificando esse equipamento. Já já eu volto com o vídeo apresentando o funcional dela. Tá aí, pessoal. Pena que eu não medi, né? No começo. Ampedância da carga. Tá aí, ó. Agora ela já está ali. Bem aterradinha. Corretamente, né? Ela estava dando mais ou menos 55 a 57 ohms. Tá? Agora ela está ajustada certinha. Foi reapertada. Tá aí, ó. Positivo e o negativo. Gerando 50 ohms. Tá ok? 50 ohms ponto 2. Vamos colocar aqui, ó. Eita. É difícil, hein? Vamos colocar aqui pra vocês verem. E aqui. Tá ok? Aí. Consegui. Deixa eu ajustar certinho aqui. Não está fazendo uma boa leitura. Né? O certo seria um conector, mas... É pra teste rápido. Pera aí. Deixa eu só fazer isso aqui que eu estou me embananando aqui, gente. Aí eu vou pagar mico no vídeo, né? Tá aí, ó. Aqui pela frente. Ela está gerando 51.4. Né? Está tolerável. Está menos de 5%. Bem menos de 5%. Né? Então, agora eu vou ligar ela a um equipamento e ver a estacionária. Né? Se é uma carga fantasma, ela tem que dar um... Tem que dar a estacionária de 1 pra 1. Né? 1.1. 1.1, 1.2. No máximo. Está ok, pessoal? Está ali, ó. Continua a mesma pedância. Está ok? Aterramento interno. No aterramento interno. Opa. No aterramento interno. 50 ohms. Que é o correto. Está ok? Vou ligar ela no equipamento e vamos fazer o teste. Bom, continuando o vídeo. Está aí, né? Já estou com o casalzinho, né? Que seria a carga fantasma. 50 ohms. O wattímetro MFJ. Vamos ligar o equipamento. Vamos fazer o teste da carga, como é que ficou. Está ok? Esperar estabilizar. Estabilizou. A carga está dando 1.2, né? 1.2. A rádio está com 14 watts. Está ok? No digital aqui, dá para vocês verem que é 14 watts. Está ok? 12, 14. Fica oscilando. Está ok? A referência de retorno, né? De refletida é de 4%. Está aí, ó. Então, o equipamento está bacana. Está ok, pessoal? Está aí, ó. Agora só, né? A carguinha dá uma aquecida um pouco. Ela aquece um pouquinho, rapaz. Então, acredito que ela não aguenta tanta potência quanto promete. Aqui ela promete 300 watts. Mas não acredito que não seja bem por aí, porque com 14 watts ela já aqueceu um pouco, né? A vela. Está ok, pessoal? Está ok, pessoal. Um abraço aí. J. Alves da J. Tech. Desejando a todos aí um ótimo final de semana. O Zé, vou te mostrar aqui, ó. Rádio acoplado no wattímetro e no frequencímetro, tá? TX, TX, frequência, negativo, negativo, tá bom? Olha o meu ali, negativo. Vamos tirar daqui, ó. O pessoal acompanha, né? A outra eu estou segurando o celular, ó. Pode ver. Daqui. E vou jogar para o meu wattímetro. Para o meu frequencímetro. Olha lá. TX, TX, frequência, ó. Ó. Vamos passar mais escala para o racal. Aí. Passar mais uma escala. Demora um pouquinho mais, mas vamos passar. 27, 205.170. Tá vendo? Marcou certinho. O problema está sendo esse macanudinho aqui. Tá? Vou dar um TX aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Ó. Caiu um voltinho só, nem era para fazer isso, né? Só que ela tem um problema também. Ela está dando choque. Tá bom? Então, o problema maior está aqui, ó. Eu vou dar uma olhada na atenuação dele. Então, tá, pessoal. Todos os equipamentos abertos. Já conferido, tá? Então, estamos aí, ó. Voltagem da fonte com todos os equipamentos ligados a ela. Continua 13.8. Vou dar um TX. A frequência já está ali, ó. Está bem estabilizada agora a fonte. Tá ok? O diodinho ali estava variando ali, né? Então, está aí, ó. O zener estava variando da fonte. Ok? Está aí, ó. 13.8. Frequência. Olha lá. Potência. 1.1 de estacionária. Está ali na carga fantasma. Está aqui, ó. Está ok? Bacaninha. Vou soltar o TX. Vou tirar o sample, né? O jumper. Eita. Olha, tirei. Tá bom? Deixa eu voltar aqui onde estava aqui. Pode ver. Não pesca mais, tá? Então, vamos... Colocar, né? Que ele está passando pelo atenuador. Ok, vamos ver se... É novo esse BNC. Então, olha lá. Normal. 27, 205.0. Está ok? Tirei. Negativo. Então, vamos agora passar para o meu frequencímetro. E ver se está a mesma coisa. Está aí. No meu frequencímetro. TX. 27, 205.0. Está aí. Correto. Alinhadinho. Está funcionando corretamente. Vamos voltar aqui. Já funcionando. Todo acoplado na carga fantasma. O voltímetro está aí. Frequência. Potência. Equipamento. Ponte. Está ok? Já está tudo interligado. Está bom? Só falta agora fazer uma limpeza. A fonte vai receber o voltímetrozinho, né? Para ele estar sempre de olho, monitorando a voltagem, se ela vai alterar ou não. Ok, pessoal? Então, está aí. Um abraço para vocês aí. E esse é o canal da JTEC. Está bom? Tudo ok. Teste final. PX. Está lá. Potência. Está lá. Voltagem da fonte. Impecável. Está aí. A fonte trabalhando. Esse aqui já é uma modificaçãozinha bem sutil ali. E aí E aí E aí